O cinema foi o que salvou minha vida. A arte foi o que me fez continuar seguindo em frente e a arte que me deu um propósito para estar aqui junto com vocês. O que ela representa e as pessoas que assistem ela e como isso pode, de alguma forma, aliviar a dor da existência de cada um que tem dentro do peito. Um curta-metragem em Mato Grosso para ser rodado gera, em média, mais de 100 empregos diretos ou indiretos. Está começando agora Todos os Ângulos, o seu programa sobre o audiovisual produzido em Mato Grosso aqui na TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. Esse programa é viabilizado com recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E no programa de hoje a gente conversa com um jovem realizador diretor e roteirista, PV Vidotti. Olá, sou PV Vidotti, realizador cuiabano. Estou aqui para dividir um pouco com vocês minha trajetória no audiovisual do Estado e contar um pouquinho mais de quem sou eu e das coisas que eu acredito dentro do cinema e principalmente do que eu acredito que seja o correto a ser feito e continuar fazendo nesse Estado pela arte aqui, pela resistência. Converso agora com um realizador que é meio darkzera e meio comédia, PV Vidotti. Meu querido, é um prazer receber você aqui na TV Assembleia. Eu acho que a gente se conheceu lá atrás e a gente vai desenvolvendo esse papo. Aqui no nosso telão a gente está vendo Desmascarados, que foi seu primeiro filme e que é um filme de fetiche e comédia. E aí? Essa história é muito legal. Lá em 2014 para 2015, eu fui para São Paulo para fazer um curso de cinema de férias. Conheci uma galera meio maluca também, igual eu, com umas ideias meio tortas, apesar de ser certas. E a gente decidiu, dentro desse curso, falamos, cara, vamos fazer um filme para aproveitar esse baixo orçamento com muita vontade e fazer sem orçamento um filme que vai até chocar um pouco as pessoas, que é essa que é a parte divertida desse filme, é o choque que a galera recebe no final dele. E aí a gente começou a trabalhar com ele. Tem até o ator que está aqui atrás, Wilson Sampson, uma estrela da pornô chanchada. Fez mais de 70 filmes de pornô chanchada na década de 70. Tudo alinhando ali para a gente fazer um dos piores filmes que já existiram na história. Por quê? Isso que é o diferencial dele. Ele acaba se tornando um filme muito, muito diferente por conta da gente pensar nos mínimos detalhes, não para ser um filme excelente, um filme fora da caixa, mas sim um filme péssimo. E esse é o diferencial dele. Foi pensado para ser ruim. Em vez de ter uma direção de arte, tinha uma direção de anti-arte. Basicamente, eram os anti-produtores, realizadores ali que falavam, não, ficaria bom se fizesse assim e se a gente for para o lado contrário. E acabou ficando muito melhor do que se fosse um filme ok, se fosse um filme bom. A gente reclamou da gente não colocar ele em festivais, mas depois a gente tinha outras oportunidades e eu consegui aproveitar melhor. PV, você é um cineasta dessa nova geração de Mato Grosso e você está aqui numa TV pública, podendo falar, podendo exibir obras que nem conseguiram circular tanto quanto você queria. Qual que é a importância desse espaço para você? Cara, eu me sinto honrado, de verdade, por estar aqui. Porque é um reconhecimento que, por mais que a gente tenha anos de mercado, a gente ainda é novo nesse mercado, no sentido de que já tem outros realizadores com 30 anos de carreira. Ter esse reconhecimento, sendo um novo realizador, sendo dessa nova geração de galera que produz aqui, é essencial para a gente continuar, sabe? Eu acho que é muito bom ser lembrado, muito bom fazer a arte e ser reconhecido por ela, não só fora, porque geralmente o artista local, ele ganha o espaço dele quando ele começa a ser reconhecido fora e ele ganha o espaço aqui. Mas sair daqui e saber que nasceu aqui, que frequenta os mesmos lugares, que acredita muitas vezes nas mesmas políticas dessa questão mais de guerrilha, de produção, de arte e mudar por dentro, mudar, começar a mudar a arte, não só tendo que vir de fora, mas a gente fazer, contar histórias daqui e falar com as pessoas daqui. Porque é isso que mais me importa atualmente na minha carreira, é esse diálogo que eu posso ter com Cuiabá, que é a cidade que eu nasci e é a cidade que eu acredito muito que eu vou morar até eu morrer. Além da direção, você também é roteirista. Você também escreve as suas ideias e elas vão chegando em roteiros. E aí, como é que é ser um roteirista em Mato Grosso? Eu acredito que atualmente eu sou mais roteirista do que diretor, porque eu escrevo muito. Eu sempre tive privilégio de ter uma aula de inglês para eu estudar algo de fora, sempre ir para outra cidade para poder estudar, porque, de fato, cursos técnicos que a gente pode se aprofundar de uma forma mais técnica no roteiro em si, no desenvolvimento dele aqui em Cuiabá, ainda falta muito. Ainda falta muito para, de fato, terem profissionais capacitados para ser roteiristas e não diretores, porque muitos gostam de fazer os dois, mas não existe essa vertente que eu conheça. Na verdade, eu acredito que eu não conheço ninguém que seja só roteirista. E onde você prefere estar? No roteiro ou na direção? Eu falo que a direção é muito mais... É um processo muito mais ansioso para mim. Ansioso? Ansioso. Por conta de lidar com muita gente. Você lida com muitas pessoas e acaba me gerando ansiedade, né? Porque, assim, eu quero tratar o melhor possível, eu quero sempre ser uma pessoa correta e eu sempre fico me questionando das minhas... Não das minhas decisões, mas sim da forma que eu dialogo elas. E o roteiro me deixa num lugar mais confortável, porque sou eu, as minhas ideias, e uma tela em branco com um ponto piscando por horas. Escreve e não sai nada, né? Tem dia que não sai, mas esse que é o processo. Como é que é essa rotina de roteirista? Vai dizer, você acorda, toma um café... Então, tem épocas, assim, que eu entro mais de cabeça em alguns projetos. Eu sempre tento estar escrevendo alguma coisa, mas... com mais afinco, geralmente, são... são nos processos mais próximos de editais, que a gente começa, de fato, a mergulhar e viver aquilo. Mas, geralmente, é aquilo, né? acordar, tomar um café, escutar uma musiquinha, fazer um alongamento. Aí, depois, você fala, cara, porque tem muito disso, né? Muita gente acha que escrever é aquela coisa de inspiração. Ah, porque estou inspirado hoje, vou escrever. Não tem muito disso, não, cara. É muito chato, assim, é muito técnico. Depois que você faz isso, você fala, beleza, agora eu vou sentar no computador por meia horinha pra ver se sai um parágrafo, sabe? Não precisa ser páginos, não precisam ser ideias, assim, sempre tá aquela coisa de transcrever as ideias pra algum papel pra você utilizar depois. Mas é isso, assim, é sempre ficar atento, né? Com tudo que tá acontecendo, sempre ficar atento com os temas que são atuais e que se repetem de uma forma constante dentro da sociedade. E utilizar isso, principalmente, a frustração de muita coisa como combustível. Pra gente conhecer PV Vidote agora como roteirista e diretor, quais são esses temas que estão pairando aí que sempre voltam pra sua cabeça na hora de escrever ou de criar um personagem? Cara, ultimamente, neofascismo. 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 É uma coisa que sempre volta, assim, essa debandada política que tem acontecido de uma forma repetitiva, chata, pra esse lugar mais opressor de não poder se falar o que pensa. inclusive eu tô muito feliz aqui de poder falar também um tipo de tema desse. o que você quiser pode falar. E fico agradecido. E é mais nesse quesito, assim, pra que lado isso tem ido e quais são as soluções pra quem prega violência, pra lidar com pessoas que pregam violência. Será que é a própria violência? E são questionamentos que eu faço constantemente inclusive através dos meus roteiros que eu tenho escrito. É isso aí. Vou chamar o intervalo e depois a gente volta pra continuar falando sobre o audiovisual. E você que tá aí nos assistindo, curtindo esse bate-papo, aproveita esse tempinho, vai lá nas redes sociais, arroba Assembleia MT e segue a gente. Até agorinha. Que merda, não? Pois bem, começamos da linizio. Três drag queens, um Mustang 74 e um roubo de banco. Isso é drag nostra do PV Vidote que tá aqui no bate-papo no Todos os Ângulos na TV Assembleia. PV, as imagens estão aqui atrás e eu quero saber como é que foi pensar essa história e fazer essa história? Cara, foi um processo muito maravilhoso, assim. Eu descobri o mundo drag que é simplesmente um dos lugares mais fantásticos que você pode ser quem você é e existir. Eu comecei a entender ali dentro desse mundo drag como que funciona o conceito de família drag. O conceito da família drag nostra, da casa, de cada um. Uma que é filha da outra, que é filha da outra. Exatamente. Isso me lembrou muito de máfia. Isso me lembrou muito de máfia italiana. Eu falei, cara... Família Vidote. Tetre. Eu acho que na verdade dá pra juntar. Isso. Dá pra dar essa vazão de família, mas não só nesse sentido de acolhimento, mas nesse sentido de rebeldia também. de ser o underdog, sabe? De ser quem tá ali querendo um lugar pra brilhar. E não só brilhando em cima de um palco, como a Sarah Vitt faz isso de uma maneira extremamente natural. É isso. mas brilhar também em qualquer lugar que elas quiserem estar. Qualquer lugar que elas se verem e falar, eu posso estar ali, tranquilo. Posso estar ali de uma forma natural e de uma forma que vai existir respeito. E se não consegue isso, eu acho que o melhor caminho é a rebeldia. Existem outras vias mostradas ali, né? Acho que o melhor caminho é a rebeldia. Tá. Mas a gente tem, então, essa fusão do mundo das drags, as máfias italianas e o roubo de banco. O banco, ao meu ver, sempre representa o que mais há de capitalista em tudo. E as drag queens, dentro de uma questão social, dentro de uma questão até de gênero, não só do cinematográfico, elas estão num lugar que não é destaque no capitalismo, muito pelo contrário, que elas estão na periferia dele. Então, não é só uma vingança dentro da família, mas dentro do status quo, que o que mais me chamou para fazer esse filme foi exatamente essa vingança completa. Não só a vingança com quem desrespeitou a família, mas a vingança com os símbolos que representavam a estrutura social que a gente vive. Quando você foi pensar no roteiro, você fez uma fusão de gêneros cinematográficos ali para pensar o filme. Como que você tem entendido essa hibridização do gênero? Pode dizer que é uma coisa, que é outra? Nada é criado. Tudo é roubado. E isso eu tenho bem certo, assim, na minha cabeça desde sempre. Só que, quanto mais referência e mais coisa que você rouba para fazer o seu filme, mais único e individual ele vai ficar, mais ele vai ser seu. Então, essa questão de gênero, eu acredito que sejam válvulas para você continuar ali dentro do maquinário e fazer o trem andar para uma direção boa. Para você lidar ali com a pressão, você lida com tudo e usa esse gênero de válvula para contar uma história de uma forma que seja única. pegando referências cinematográficas que já vieram de trás. Porque é difícil hoje em dia, depois de tantos anos de cinema, de fato, acontecer algo novo, que seja revolucionário. Porque a revolução sempre acontece, mas o novo se vem repetindo de forma correta o que já foi feito. Tem uma frase que eu ouvi do professor Aclise de Matos da UFMT. Se você rouba só de uma pessoa, é plágio. Se você rouba de várias, é pesquisa. Falando da arte, estamos no campo da arte, não é para roubar banco, não, PV. E você vem fazendo esse grande arsenal de referências. Aí a gente pode ver que tem uma coisa de road movie, mas tem um toque de filmes da década de 70, tem uma coisa disco, tarantino, tem uma boa salada ali, estética também. como é que foi colocar isso na imagem? Cara, eu fui muito felizardo também, porque quem fez a direção de fotografia foi o Marcelo Bis. Grande Marcelo Bis aí. O mago da direção de fotografia em Cuiabá, a Bárbara Varela também me... me abriu esse espaço para eu criar de fato o que estava na minha cabeça, me deu essa liberdade criativa fazendo a produção executiva do meu filme. Conseguindo um Mustang, conseguindo um banco. Sim, e não só isso, também o diretor de arte, o Menotti Grigem, que é um gigantesco nome da cena aqui de Cuiabá mesmo. A história LGBT de Cuiabá passa pelo Menotti. e das drags também, né? E ele que foi o diretor de arte desse filme, então, assim, muita gente boa envolvida que me proporcionaram criar, sabe? O filme que estava na minha cabeça sair. E sempre foi isso, assim, sempre foi essa saída de brincar com gêneros, brincar com a forma que a gente conta história, brincar com as narrativas e no final de tudo, apesar de serem temas complicados de se trabalhar, abordar com uma certa leveza, principalmente com esse intuito que vai um pouco para o lado mais cômico dele, que eu acho que fica muito mais palatável e fácil de gerir pelo grande público. A estreia de Drag Nostra foi num evento no Calme, Centro Audiovisual Luiz Marquetti, onde eu também, no mesmo dia, estava estreando uma peça, né? A gente estreou junto, na verdade, ali naquele momento, foi muito divertido. E eu queria perguntar para você sobre circulação. Como é que foi circular com o Drag Nostra, se rolou, se não rolou? Cara, o Drag Nostra teve uma receptividade muito boa, assim, ele foi para 29 festivais. Olha só, caraca, é bastante. Ele foi para, acho que, uns nove festivais internacionais e ganhou dois prêmios. Então, assim, de fato, para o primeiro filme dentro de uma circulação, eu fiquei bem contente, assim, com o resultado. Eu falei, pô, acho que a galera gostou, assim. E foi um dos últimos editais federais do Mink, quando a gente passou por aquele horror que extinguiu o Mink e agora já vai voltar, né? Pô, eu lembro, né? Na época, que eu tinha, quando saiu esse resultado do Mink, eu tinha 24 anos, assim. Então, olha só. Meu Deus, o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, nacionalmente, aperta a sua mão e fala, beleza, vai lá. Toma aí. É, se vira, faz, mas, igual eu falei desde o primeiro bloco, né? Do privilégio que eu tive, assim, de sempre encontrar profissionais capacitados para para me ajudarem nesse processo, que foi muito bem executado, muito bem tecnicamente, assim, falando. PV, o que que Drag Nostra te ensinou? Eu amadureceu muito, eu amadureceu muito, principalmente, como eu me comporto no set e como eu acredito o seu comportamento ideal para mim nos próximos sets, assim, porque aquela coisa de jovem, rebelde, artista, isso sobe um pouco para a cabeça e, assim, eu vi que não é por aí, eu vi que vai pelo lado muito mais, de fato, do profissionalismo, o fato mais humano de interagir com as pessoas de uma forma, de fato, respeitosa com todo mundo e como cocriar com os outros, não ser tão fominha, sabe, tipo, é meu e faz do meu jeito, não, todo mundo daqui, vamos tentar fazer do nosso, que muitas vezes eu acho que eu até perdi a oportunidade de ter feito um filme melhor por conta de não ter escutado parte da equipe que me dava umas dicas, né, principalmente pessoas mais experientes que eu, então é isso, é uma certa humildade, assim, que me trouxe para ver que não é tão, a arte não é tão, rebelde, assim, quanto eu imaginava e se enfocar para um caminho mais profissional de indústria, porque a gente está falando de cinema, a gente fala de indústria, de muita gente envolvida, de muito dinheiro, quando é bem investido, para fazer bons filmes e isso daí gera uma renda dentro de uma comunidade que, assim, na pandemia, com os recursos que vieram federais, tal, literalmente salvaram vidas. Sim, sim, quem sabe? Ó, vou chamar o intervalo, no próximo bloco a gente volta para continuar falando sobre o audiovisual e você que está aí nos assistindo, fica aqui com a gente na TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. A gente já volta. Ah, fizeram café? E aí, estão apontando o quê? Estão ensinando a aprender a subir e me dar as obras niquet e nuvem nele. Que massa! Bom que vocês explicam para a galera já. Qualquer coisa precisar, eu vou dar um sofá, tá? Tá. Tudo bem, então? Beleza, presta atenção. Estamos de volta com todos os ângulos aqui na sua TV Assembleia. Aqui atrás estamos vendo imagens de Sazni, um web documentário educativo que vocês fizeram para explicar sobre criptoarte e NFT. Exatamente. A Sazni é um projeto soa assim só na internet, onde foi ideia da Amanda Ohm e do André Guaraebi de ter essa web galeria, né, digamos, com artistas locais para produzir criptoarte. E através dessa ideia a gente conseguiu também um recurso do edital movimentar, se eu não me engano, da CECEL e com ele a gente conseguiu produzir esse material que é basicamente educativo, né, assim, passo a passo de como fazer, mas ele acabou ficando defasado, assim, porque eu falo que esse mundo um mês na web são dez anos no tempo real, então, assim, acaba que ficou um pouquinho para trás ali nessa parte educativa, mas o Instagram está sempre lá para quem tiver dúvida de como começar, do que fazer. É interessante como no mundo da criptoarte tem muita animação, assim, tem audiovisual também, tem, às vezes, micrometragens que fazem vídeo-danças, então, está tudo meio ali também, né, às vezes, a gente pensa que é só artes plásticos, e tal, mas meio que tem tudo, né. Eu vendi a abertura do drag. Olha só, eu vendi a abertura do drag, eu usei, assim, eu falei, gente, querem comprar, um maluco, lá nos Estados Unidos, falou, eu quero. Falei, parabéns, você tem a abertura do meu filme. Olha só. Depois, quando tiver em outro, você vende, você ganha um dinheiro aí, pô, boa sorte. É, já criou o mercado de aberturas de filme do PV Vidote, né. Mais pra frente, quem quiser, vamos conversar. PV, você está com bastante coisa, você está com três pré-produções, uma delas, inclusive, é uma animação infantil que o André Goraebi, que foi seu parceiro aqui na Sazni, vai fazer as concept arts pra animação. Isso, exatamente. Uma história bem, eu falo assim, que toda história que eu escrevo é pessoal, porque não tem como você escrever algo que você não viveu, que você não passou, que você não tem referência pra isso. Mas é aquela coisa, né, do urso e a águia, porque o urso, na caverna, saindo daquela coisa deslocada, o que um urso está fazendo no cerrado, de onde esse urso veio, o que ele está fazendo aqui, saindo pelo meio da floresta, se queimando, acaba tendo um encontro com uma águia arpia, e se apaixonando por essa águia, e relembrando que ele nunca foi só o urso, ele sempre tinha sido outras coisas antes, ele não era um urso, ele tinha um trocapelhas, que sempre se reinventava, e ele virou um urso pra se proteger, não só do incêndio, mas assim, pra voltar daquele caos que estava fora, e voltou pra caverna, mas assim, vai ser uma história bem bonita, assim, desse sentido do poder de mudança, de você se adaptar, de você se transformar, principalmente naquilo que te inspira, naquilo que você admira, que eu acho que é o mais importante de tudo, é você chegar próximo daquilo que faz a chama do seu coração acender pra você ser uma pessoa melhor, sabe? E o roteiro é seu? Sim. Já tinha escrito algo pra criança, algo infantil, como é que foi essa pesquisa pra chegar lá? É porque, assim, esses três filmes que estão na pré-produção foram contemplados pelo edital de cinema da Cicel, né? E tinha três categorias, tinha animação, tinha documentário e tinha ficção. E eu sempre... Você foi lá e falou um pra cada uma. Exatamente. Eu falei, eu vou tentar os três, assim, pra ver como, se eu consigo achar outros nichos de roteiro, sabe? Mas esse foi mais no quesito mesmo de técnica, de roteiro, de estudo, como que eu faço um documentário, como que eu faço uma animação, pesquisa. Mas tem muita animação boa, né? Também. Filme infantil é o máximo, né? Você assistir filme infantil como pesquisa é uma delícia, porque nem parece que você tá trabalhando. quando você chega no dock, você vai fazer a chama Pontos de Vista. Isso. E você quer filmar só com imagens de drone. Exatamente. Uma coisa que eu não falei, quem vai dirigir também a animação é a Rayla Borges, maravilhosa, do audiovisual. Quem vai dirigir, porque eu não vou dirigir dois dos três roteiros, que é essa parte que eu quero começar a passar pra frente de roteiros. E quem vai dirigir também o documentário é o Zé Medeiros, que é um gigante, né? Da fotografia documental daqui do estado. E é isso, a gente vai mostrar... Que opera drone muito bem. Exatamente. Exatamente. E a gente vai mostrar isso, né? O ponto de vista... Começa contando ali a história a história de Barra do Garças, de uma forma mais... Colonizadora, né? E vai indo ali pra dentro do Xingu, da Serra do Roncador, contando as histórias não só da parte do agro, de como funciona, da parte... Mas da parte de ET, da parte dos mistérios, do Percy Fawcett, que era um coronel inglês que veio pra cá e se perdeu numa excursão. Procurando o Eldorado. Exatamente. e a gente vai colocar os contrapontos não só da história de pesquisa, né? Da colonização, né? De quem colonizou lá, mas a gente vai entrevistar personagens pontuais, né? Vamos conversar com quem de fato tá lá há mais tempo e como eles enxergam essas questões que a gente levanta, mostrando ali a beleza natural dessa abertura que a gente tem da Serra do Roncador, que é pro Xingu ali, né? Então é isso. Um desafio. Vai ser maravilhoso, já tá sendo. É, mas lá no Roncador tem cada coisa que acontece assim, que aí muda o filme, hein? É, mas isso a gente já tá esperando algumas coisas nesse sentido. Tá no roteiro já, a abertura alienígena. Exatamente. Inclusive tem gente da equipe que tá torcendo pra ir embora. É, eu seria um desse. Deixa eu te falar. Depois, filme de animação pra criança, documentário e também filme de terror. Isso. Esse eu vou dirigir. Aham, claro, né? Terror, né? Esse é meu xodó, assim. Esse eu falo, não. Esse eu vou ter que dirigir também. Mas é aquela coisa, não só o terror, né? Mas misturar os gêneros, né? Mas é uma coisa mais puxada por um terror psicológico. Qual vai ser o título? Vale da Estranheza. Vale da Estranheza. Exatamente. O que a gente pode esperar de Vale da Estranheza? Cara, personagens profundos, estranhos, um certo tom de manipulação, magia, vampiros. Olha, tá esquentando. O que mais? Os zumbis também? Não, os zumbis só pro próximo. Tá. Ah, e tem mais um outro que ainda vai... Mais pra frente. Tá. O Vale da Estranheza, o roteiro é seu também? Sim. Mas você vai assinar roteiro e direção? Esse eu pretendo. Tá preparado depois de drag conseguir fazer o mais? Cara, eu, assim, eu tô muito feliz, de verdade, assim, pelas oportunidades desses filmes. Que eu vejo que agora é a hora depois que... Depois da pandemia, depois desse movimento todo, né? Que é, digamos, o meu retorno, né? Ao trabalho mesmo no cinema. e poder usar as coisas que eu aprendi, o amadurecimento que eu tive. E eu tô muito... Não só feliz por estar tendo essas oportunidades, mas curioso pra saber quem vai ser esse PV, como que ele vai dirigir, como que vão ser as interações, e, assim, isso me traz uma certa alegria, sabe? Isso aí, meu querido. É um prazer receber você aqui na TV Assembleia. Muito obrigado pelo papo e até a próxima. Eu que agradeço. Tô bem me aprimorando, estudando... Fazendo cursos, estudando fora, estudando aqui, conhecendo gente, me conectando, pra fazer um tipo de cinema que antes era imaginado impossível. Trazer esse impossível pro possível aqui dentro do Estado. Trazer mais gente pra perto, produzir junto, fazer junto e fazer a diferença. porque uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de carreira foi que o coletivo é o que mais importa. A forma de fazer cinema não é mais aquela de antigamente, não é mais aquela hierarquizada. Hoje em dia todo mundo conta e tamo todo mundo junto pra fazer arte. E é isso. Valeu. E o programa de hoje fica por aqui, mas ó, fica gelo. Você consegue acompanhar tudo pelas redes sociais, arroba Assembleia MT. E na semana que vem a gente volta com outro convidado ou convidada pra continuar conversando sobre o audiovisual produzido em Mato Grosso. Eu te espero aqui, até lá. Mato Grosso.